Oi gente, é Lê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Saco de Ossos, continuando a minha leitura de livros do Stephen King em ordem cronológica. Antes eu li Desespero, Saco de Ossos, já li Tom Gordon, não, Tom Gordon não, a garota que amava Tom Gordon, e comecei a ler O Apanhador de Sonhos. Saco de Ossos é um livro que fala do escritor Mike Noonan, que perde a esposa, morre atropelada, e aí ele vai pro interior ali pra dar uma pensada na vida e tal, e acaba se envolvendo numa história muito louca. O que é interessante, assim, eu só fiz marcações no comecinho, tá vendo? Por quê? Ele fala aqui do Joey Weezer, não sei se vocês lembram do Joey Weezer, que era o farmacêutico que ajudou o cara do Insônia, lembra o cara do Insônia? Ele morava em Derry também, e aqui o Mike Noonan primeiro, ele está em Derry, e aí depois ele vai pra uma outra cidade que eu esqueci o nome, não sei se é Castle Rock mesmo. Castle Rock é o da Redoma, né? Não sei se vocês lembram, se vocês conhecem. Tem inclusive uma série, uma série? É uma série da Redoma baseada no livro do Stephen King. Enfim, então a gente tem o Joey Weezer aqui, mas ele só é o coadjuvante total, ele só atendeu a esposa dele no dia que a esposa morreu, a Jo. Ele cita aqui também no começo, mas é, como eu disse, assim, tudo de boa, assim, não precisa ter lido o livro pra entender. Ele fala do Ted Beaumont, não sei como fala. Lembra que é aquele, o outro livro lá do Stephen King, que tem dois lados lá, o cara, o Ted Beaumont é um escritor, começa a acontecer assassinatos, como um dos livros dele, sabe, um bagulho assim. Ele escreve sobre o pseudônimo e meio que o pseudônimo dele cria vida, algo do tipo. São só essas duas citações que eu marquei aqui nesse livro, e depois eu fui lendo, 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 e acabei não marcando quase nada. É um livro grande, é um livro que tem 566 páginas. Eu lembro que esse livro, no outro formato, no formato antigo, não era da suma da objetiva, ele era um pouco menor, o livro aqui, assim, e ele era mais grossão. A capa era branca, tinha alguma coisa a ver com o lago também, que, aliás, o lago aqui tem alguma coisa a ver, né? Então, assim, o Mike Noonan perde a esposa nesse acidente, que ela é atropelada. Ele decide ir para uma cidade do interior, aí, que é onde eles tinham uma casa, que era uma casa que a esposa gostava muito, mas a casa tá meio abandonada e tal. Ele começa a sonhar com essa casa, então a gente tem esse elemento meio sobrenatural aí da história. E ele acaba assim, ele tá andando na estrada e acaba encontrando uma menininha andando sozinha, que é a Kira. Ele conhece a Kira, leva essa menina até a casa dela, que tá, a mãe mora num trailer, assim, bem pobrinha, e ele começa a trocar uma ideia e descobre que a Kira, na verdade, é a neta do cara mais rico da cidade. Então, tem uma trama gigantesca aí, como que a neta do cara mais rico da cidade pode morar num trailer com a mãe, né? Na verdade, a mãe foi casada com o filho desse cara, o cara era contra e tal, o filho morreu e aí ele quer pegar a guarda da Kira pra ficar com a neta, mas dane-se a mãe, sabe? Então, o Mike acaba até se envolvendo aí, ele não quer se envolver com essa mulher, mas é meio inevitável, assim, porque a esposa acabou de morrer, e aí tem a filhinha, talvez a esposa dele tenha morrido grávida, ela morreu comprando um teste de gravidez na farmácia, depois de ter comprado o teste de gravidez. Então, assim, tudo, né, ele tá de luto, ele vai nessa cidade, ele sonha com a casa, então ele começa a ter essas vozes aí na cabeça dele sobre o que ele deve fazer ou não, se ele deve ajudar ou não a Kira, essa menininha. O foco não tá no romance dele com a mãe, o foco tá em ajudar essa menina e na história ancestral aí que tem desse Max Devor, que é o vô dela, o que que esse cara fez que tem essa coisa sobrenatural, meio que caçando ele e todo mundo da família dele, acontecem mortes aí na cidade, tem, além dessa parte das mortes pelo sobrenatural, tem essa parte da perseguição do avô pela menina, a qualquer custo, o avô quer pegar a guarda dela, então não só difamando a mãe ou boicotando a mãe, né, a mãe não consegue emprego na cidade, dá uma forçada de barra aí pra mãe meio que entregar a criança, ele tenta comprar essa criança, dá um dinheiro, ai, te dou um dinheiro e você me dá a guarda da criança, então tem muito dessa, dessa intriga aí de família rica, né, querendo a guarda aí da menina. E o avô é bem avôzinho mesmo, ele ainda tá na cadeira, ele já está usando cadeira de rodas, ele tem aí uma dificuldade de locomoção, mas é óbvio que ela tem, que ele tem alguém que cuida dele aí, né, tem uma mulher que inclusive consegue até bater aí no Mike Noonan em uma situação, tem a história com o lago, né, uma casa do lago aí do Mike Noonan, tem essa parte sobrenatural do lago, do lago Chamay, de contar coisas pra ele e de coisas que aconteceram no passado aqui, lá pro final do livro a gente vai entender por que que tudo isso está acontecendo e é um daqueles, daquelas partes bem chocantes, assim, lembra do It? Então, é tão chocante quanto, ou mais até chocante que aquilo que aconteceu no passado pra que o Max queira, enfim, que tenha essa perseguição aí com a menininha e tal. É um livro que atravessa gerações aí, que meio que o Mike acaba descobrindo sobre a história da casa dele, né, dessa casa do lago, que era um lugar que tinha escravos antes e depois um lugar que ainda tinha muito preconceito contra os negros e que mesmo depois que a escravidão acabou, que as pessoas eram libertas, ainda tinha muita coisa que acontecia, muito preconceito e muita violência física, moral, enfim. Então, assim, essa parte da história é muito chocante. Acho que é por isso que eu dei uma esquecida nesse livro aqui. Eu fui reler algumas coisinhas pra fazer essa resenha aqui e eu fiquei meio, nossa, acho que talvez seja por isso que eu tenha esquecido. Porque essa parte do final é muito... Tem umas partes de ação, assim, de tiroteio, de cenas de perseguição e tal, que dão uma ação, assim, pro livro. Mas essa parte sobrenatural que assombra o Mike em sonhos e também, às vezes, enquanto ele tá, assim, ele meio que sonha acordado. Mas essa parte do final, assim, ai, por que que tem essa vozinha sobrenatural falando pro Mike fazer tal coisa? Meu, é muito chocante, é muito... tem cenas, assim, muito, muito violentas de estupro e de humilhação que você fica, meu Deus, como eu... né, enfim, a gente entende o choque que ele quer criar e entende que isso aconteceu e acontece, assim, mas aconteceu muito nos Estados Unidos, né, no fim da escravidão. Mas é bem chocante, assim, porque envolve mulheres, crianças e tal. Então, eu até fiquei meio assim pra fazer essa resenha. Mas o livro em si é meio que mais um livro sobre o escritor. Ai, meu Deus. O Stephen King escreveu muitos livros sobre escritores, né? O próprio, aqui, que ele... acho que é Metade Negra, o outro livro lá do Ted Beaumont, tem o... não é o Rosemeader, tem um também que a... só que é o contrário, né, o escritor que morre e a mulher do escritor que fica. É o próprio Saco de Ossos, o Mike Noonan é um escritor. Vários livros, assim, sobre o cara, né, então é óbvio, eu sempre falo aqui que o Stephen King é muito medroso, escreve sobre os medos dele. Então, ele tem muito medo de perder esposa, isso já deu pra perceber, tem muito medo de morrer, isso já deu pra perceber. Tem muito medo de muitas coisas que possam acontecer e que ele possa fazer, como foi no caso da Metade Negra. Então, assim, a gente vê, assim, questões com crianças, né, medo que os filhos morram, enfim. Fala sobre a escrita, sobre os livros que ele tá escrevendo e tal, mas essa história que eu não vou contar o que acontece, mas que tem a ver aí com, sei lá, quantos anos atrás dessa galera, dessa cidade pequena que ele vai. É um livro que vale a pena ler? É, né, é um livro que vale a pena ler, mas tem que ter paciência. São muitas histórias do passado, entendeu, que vão ressurgindo. A quem pertenceu à casa do lago, né, a quem pertenceu à casa do Mike agora, essa história chocante aí que o Stephen King conta no final do livro, tem uma história de vingança, né, por que será que tem essa história de vingança? E aí tem toda essa história chocante aí no final do livro. É uma história com um final relativamente feliz, porém até a gente chegar nesse final relativamente feliz, tendo várias mortes, né, que não pode ter um final feliz pro Stephen King sem ter muita morte também, né. Então, assim, se você tem problemas aí com cenas fortes de violência, acho melhor não ler esse livro. Não é igual o do Rosemeader, por exemplo, né, violência contra a mulher e tal. É uma violência chocante, muito, muito descritiva. Então, por isso que eu falo que nem todos poderiam ler esse livro. Tem gente, muita gente que eu conheço que ia ficar, ai, pra que desnecessário, uma violência e tal. Enfim, eu acho que tem a ver, né, com esse negócio do sobrenatural, né, uma coisa muito, muito forte aconteceu pra conseguir criar esse espírito aí que vem assombrar as pessoas. Então, acho que aí tem um sentido se você for pensar no lado sobrenatural. Mas é isso, gente, enfim, nem sei mais o que falar. Se vocês já leram esse livro, me contem. É tipo It, sabe, naquela historinha do It? Tipo, era necessário ou não era, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.